Como configurar os sensores de presença para a iluminação? É possível realizar três ajustes nos trimpots de configuração. Os ajustes são de tempo, luminosidade e sensibilidade. Ajuste Time. Permite alterar o tempo que a lâmpada permanece ligada após o sensor detectar presença. O mínimo será de 10 segundos e o máximo é de 10 minutos. O ajuste de tempo pode variar de sensor para sensor. Ajuste Lux. Com o ajuste de luminosidade, você determina se o sensor vai detectar presença 24 horas por dia ou somente à noite. Na posição do Sol, o sensor detecta a presença independente da luminosidade, podendo estar claro ou escuro. Na posição Lua, ele aciona a lâmpada se a luminosidade do ambiente estiver escura. Você ainda pode ajustar em posições intermediárias, de maneira que a lâmpada seja acionada em caso de luminosidade baixa, como em situações de penumbra, por exemplo. O ajuste de sensibilidade está disponível em três modelos da linha e permite alterar a distância da detecção e o tamanho dos corpos que serão detectados. Na sensibilidade mínima, você terá uma distância menor e detectará somente corpos quentes maiores. Se a sensibilidade estiver no máximo, você terá uma distância maior e o sensor irá detectar tanto corpos quentes maiores quanto menores. Neste vídeo, mostramos como configurar os sensores de presença para iluminação em teu braço. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Até mais!